O Simples Assim hoje traz música. Na verdade, a gente vai fazer uma revisita, entre aspas, a uma banda que já esteve aqui no programa, o Pente Redondo. E a gente começa o Simples Assim de um jeito diferente, porque sempre que a gente tem uma atração musical, é essa atração musical quem começa cantando no Simples Assim. Mas hoje, adaptando, eu quero mostrar para vocês um trecho da canção Lar, que é justamente a música a título do novo trabalho da banda Pente Redondo. Bora conferir? No amanhecer eu vou que vou Pra onde meu caminho quiser me levar Deus, você é meio o amor E sorrisos que eu puder entregar Olha só, viver o mundo como eu vejo Olha só, deixa eu contar os meus segredos Olha só, abra a janela e sinta o vento Deixa eu só entrar Iluminar tua vida E meu lar E é isso, gente. Agora que a gente já está um pouquinho familiarizado com o novo trabalho destes meninos, vamos apresentá-los, vamos trazê-los todos aqui para a minha roda de conversa, essa roda online. Olá, meninos! Sejam bem-vindos. Eu vou começar chamando vocês pelos postos. Luiz Camarão, que é o vocalista. Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para quem estiver assistindo. É, porque na internet nunca tem hora certa, né? Vamos lá, o Guilherme, que é o guitarrista, o Guilherme Pretti. Diga oi, Guilherme. Prazer. Que bom que você está aqui. Um salve a todo mundo. A gente tem o José Alves, que é o baixo da banda. Alô, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia. E ali do meu ladinho, a gente tem o Guilherme Sanches, que é o baterista. Do peito redondo. Olá, Guilherme! É você, meu amor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Nem vou dizer que eu peguei o Guilherme no colo quando era neném. Não viu, nosso senhor. Mas tudo bem. Essa moçada toda bonita. A gente estava lembrando que vocês estiveram no Simples Assim. A gente fez uma gravação bem bacana. A gente fez lá no Geveira, inclusive, no Maison Vilanobre, né? E aí a gente fez uma campal, ficou muito bacana, ficou muito bonito. Foi um papo muito gostoso que a gente teve com vocês. Aliás, pra quem está assistindo essa entrevista no YouTube, está ali o card. Você pode clicar e assistir depois também. Agora fica aqui. Vamos assistir aqui e depois você vai lá assistir essa entrevista. E eu quero saber desses meninos como é que está essa história de pandemia. Porque todo mundo que trabalha com eventos, com shows, com música, como vocês, por exemplo, precisaram fazer uma série de adaptações. Então, bora lá. Vamos começar pelo vocalista. Conta pra gente aí, Camarão. O que é que a banda teve que fazer por conta da pandemia? Olha, a pandemia... É até difícil começar, né? Porque a história pode ser longa, mas... Resuma, resuma. É. Terrível, né? Vamos dizer assim, que a gente tinha datas, né? A gente tinha shows marcados, tinha eventos. Como todo músico e como todo mundo que trabalha com eventos, como todo mundo que trabalha em bar, restaurante, né? Comissão de formatura, coisa e tal. A gente tinha muito trabalho pra fazer em 2020, né? Olha só, a gente já tá aqui faz um ano nessa brincadeira de apocalipse. A gente tinha muito trabalho pra fazer e tudo isso foi sendo cancelado, foi sendo adiado. Algumas coisas, né? Tivemos algumas voltas depois de lockdowns, que deu pra fazer um showzinho ou outro, acho que lá pra novembro. Mas, no geral, a gente ficou completamente parado, como todo... Acho que é a maioria dos artistas, né? De música, assim. E a gente conseguiu gravar um EP que gerou esse show de lançamento, né? O EP Lar, que gerou o show de lançamento, que acho que vai ser a continuação da nossa conversa. Mas a pandemia, a única coisa boa e concreta que gerou pra gente, vamos dizer assim, foi o álbum, o EP Lar, com apoio da Lei Aldir Blanc, né? Da Lei Emergencial de Apoio à Cultura. Nós já já vamos falar mais e mostrar mais pro pessoal de casa sobre esse trabalho de vocês. Mas eu queria perguntar pro Guilherme Preti. Guilherme, vocês tiveram... O Camarão acabou de dizer que vocês tiveram uma série de shows cancelados. Embora vocês tenham feito esse vídeo aí, que a gente vai mostrando aos pouquinhos aqui durante a nossa conversa. Mas algum projeto de vocês teve que ser paralisado, adormecido, para o futuro? É, por conta dos shows, assim, a gente já tava com um EP pronto, né? Lá no final de 2018, a gente tinha terminado de gravar. Nosso EP Solto Reggae. E aí a gente tava com ele pronto pra ser lançado em 2019. E veio a pandemia, né? Esse primeiro EP nosso Solto Reggae. E a gente já foi planejando um segundo EP, né? Que aí foi o EP Lar. Só que uma coisa que a gente, às vezes, não tinha muito tempo, assim. É uma coisa que a pandemia trouxe de positiva. Que a gente conseguiu concretizar foi o EP Novo mesmo, o EP Lar. Porque, muitas vezes, por questão de show, agenda, a gente não tinha tanto tempo pra trabalhar nele. E a gente conseguiu, assim, organizar melhor nosso tempo. Teve o apoio da Leal de Blanc. E a gente conseguiu realizar esse trabalho, né? Deixa eu mostrar, então, pro pessoal de casa mais um trecho. Inclusive, tem trecho de making-off desse trabalho do pessoal. Essa, né? E esse trabalho dos meninos, esse é pelar, que é esse vídeo, é um EP, gente, gerou um disco, e também um vídeo, como os meninos já estavam contando para a gente, esse vídeo foi feito com o apoio da Lei Aldir Blanc, que é uma lei que veio para acudir essas pessoas que estão aí trabalhando com eventos e que trabalham nesse meio artístico. Então, bora lá, responde para a gente, Zé Alves. Esse vídeo de vocês teve uma super produção, teve making of, foram feitas gravações em estúdios. Como é que isso foi produzido? Conta um pouquinho. Então, a história em si tem um pouco engraçado, porque a gente começou a produzir, a gente não tinha tanta expectativa do projeto e tudo mais, queria também mandar um abraço para a Cris aí, que conseguiu trazer essa lei para todos os artistas da cidade. E a gente começou a produzir as músicas e foi rolando, e a gente foi pegando amor. E no final do projeto a gente falou, poxa, a gente não pode entregar um trabalho tão bem feito, né? E com tanto carinho e dedicação, de uma maneira meio mais simples, assim. A gente tem que fazer uma super produção à medida que dá nessa pandemia. E aí, inicial, né? A gente não gravaria aqui em Catanduva e tal, mas veio aquele caos total, fechou tudo e falei, pixi, agora... Desculpa o palavrão. O João foi uma buzininha. Desculpa o palavrão. Aí ferrou, né, meu? Tudo parado, como é que vamos fazer? E eu tinha um contato de um amigo meu que tinha um espaço, né? Um estúdio, o Francisco Gale, do 335, grande amigo meu. Eu falei, cara, vamos gravar aí e tal. E as ideias foram surgindo, assim. O camarão veio com uma referência de vídeo, a gente olhou para a sala dele lá de estúdio, e falou, cara, vamos montar uma sala de estar aqui, vamos fazer um negócio bem feito. E aí começou aquela correria doida, que veio planta, veio escrivaninha, mesa, livro, e virou o que a gente tem hoje no YouTube, que é o nosso show de lançamento, algumas participações aí. E então é o seguinte, esse vídeo está no YouTube, a gente já colocou o link, só para avisar, aí o Guilherme voltou. Eu ia avisar agora que o Guilherme deu uma caidinha do sinal dele, eu ia avisar, mas ele já está de volta aí com a gente. Bom, fica aí, Gui, fica aí. E aí, então, a gente vai mostrar agora um trechinho de mais uma canção. Eu quero te dar um bom motivo pra dançar Te ver balançando como o mar Tá perigoso eu me afogar Eu já tô sem ar Te dar um bom motivo pra dançar Te ver balançando como o mar É perigoso eu me afogar Eu quero te dar Um bom motivo pra dançar E eu queria que os meninos me apontassem Porque parece que nesse vídeo Teve participação especial, não foi isso, Camarão? Sim, exatamente. Teve o Pé no Chão Com o Celso Zupowski Que fez Vamos dizer assim, né? A segunda parte da música, né? Ele criou um rap pra ela E a gente acrescentou A gente adorou o trabalho que ele fez Completou e casou perfeitamente com a música E teve a Bruna Verona Na música título Lar E a gente queria fazer um Um final, assim Bem impactante, vamos dizer assim E com todo o talento Com a voz dela poderosa A gente conseguiu A gente conseguiu fazer O que a gente esperava mesmo, né? Que era completar a nossa música E fechar o show Fechar o CD Com toda a força Que é o que vocês assistiram Ou que vocês vão assistir daqui a pouco Muito bem A ninguém vai abandonar a nossa entrevista Primeiro assiste a entrevista Depois vai lá ver o vídeo Vai ver o vídeo Vai conferir a entrevista anterior Tudo bem E o que mais que tem de novidade Que o Pente Redondo traz Além do disco Além Eu vou dizer disco, né? Porque até o Guilherme Tem ali pra mostrar pra gente Não tem, Guilherme? Mostra aí o CDzinho Eu sou do tempo Do disco que a gente pegava na mão Hoje tá tudo na internet Né? Hoje não tem mais Como a gente pegar na mão Ou tem? Ah, tem Tem Ah Então quem conta pra gente aí O próprio Camarão O Luiz O Guilherme Enfim Conta pra gente Sobre os produtos Vamos dizer assim As derivações Que o Epelar tem O Guilherme Sanches Você quer falar agora, hein? Tá meio travado ainda Tá travando ainda Mas eu sei que o O O O José Alves Tava com uma caixinha lá Cheia dos Assim, ó Volta pra gente Como é que é isso? Então, é Que essa pandemia A gente também teve que se reinventar, né? Como não tem show A gente tem que fazer A A venda de muambas, né? Merchan Não, vem pra sim Os produtos Pente redondo Vai lá Me conta o que é que tem No kit pente redondo A gente, então, resolveu aí Em parceria com a São Marcos História A gente fez uma linha de produtos, né? Isso inclui máscara Umas máscaras aqui, ó Pente redondo Olha Inclui também a naninha Pente redondo, ó Solta o reggae Bem personalizada Bem Bem gostosa Tá É Um popsoquete, né? Pra pôr atrás do celular Pra segurar melhor Pra ser A selfie sair mais Bem feita E essa Ó, o meu tá aqui, ó Ó, olha lá E essa pulseira De silicone aqui, ó Linda também Solta o reggae E esses são os nossos produtos iniciais A gente tá com a ideia De fazer algumas camisas também Mas isso é um plano futuro Muito projeto Isso E onde é que encontram Que as pessoas podem encontrar Os fãs de Pente Redondo Podem encontrar esses produtos José Lávez Olha Tem Tem uma aba No site da São Marcos História Tem Só entrar em contato também Com a gente Na nossa página do Instagram Do Facebook Ou do Dos canais oficiais de vocês Isso, é Por fundo também Fumaça A gente atende É delivery Então Sim, sim Na medida do possível A gente consegue Faz o Pix Faz o Pix E recebe o kit É Esse kit aí Inclusive Esse kit vai junto Com o CD também Esqueci de colocar O CD Nossa, que legal É muito, muito, muito Completo Muito bacana Sim É overdose De Pente Redondo Deixa eu perguntar lá Pro nosso querido Camarão Vocalista Que avaliação Vocês fazem A banda faz Camarão Do trabalho Que vocês fizeram Do EP Que vocês fizeram No ano passado Solto o Reg Eu vi que aí Até parte desses produtos De vocês Faz alusão Ao EP anterior Então Vocês hoje Trabalham apenas O Lar E Solto o Reg Junto E que avaliação Vocês fazem Do Solto o Reg Nesse trabalho Nesse primeiro trabalho De vocês Eu acho que A pandemia Também tem Tem peso Nisso Vamos dizer assim Porque A gente tinha planejado De lançar No começo Meio Do ano passado E a hora que as coisas Foram fechando A gente lançou O primeiro EP Solto o Reg Sem ter Como que eu vou dizer Sem ter onde tocar Sem ter onde mostrar Esse trabalho Sem ter um falso Sim, exatamente Ele acabou ficando Só Digital Mesmo assim Teve Muita gente Que ouviu Muita gente Que Falou com a gente Que compartilhou Que escuta Não só ouviu Como escuta Até hoje E Em seguida O EP LAR De agora Também Está tendo Uma aceitação Muito boa Melhor que o anterior Até Inclusive Talvez Pela Pela nossa capacidade De melhorar Tanto questões De produção Questões técnicas Quanto questões Administrativas E questões de marketing A gente conseguiu Evoluir De um EP Para o outro E eu acho Que a tendência É É Crescimento Sempre Foguete Não tem ré Como diria Eita E aí a continuar E já tem Alguma outra Canção saindo Porque vocês Têm canções autorais A gente está mostrando Inclusive trechos Dessas canções De vocês Ao longo Da nossa entrevista Mas Quem é o autor Das músicas Quem é que Pensa nas músicas Que escreve Que dá arranjo Que compõe A gente tem um Um método Vamos dizer assim De compor Que ele é bem Tentativo e erro Ele é bem bagunçado Mas ele é bem A nossa cara Assim Algum de nós Normalmente Vem com a Com uma ideia De letra E com Um esqueleto Vamos dizer assim De harmonia De música Com algumas notas E uma ideia De letra E os outros Vão completando Ou alguém Vem com uma música Inteira E na hora Que cai na mão Dos outros A gente muda Completamente a música Eu acho que Todo mundo Tem uma parte Em todas as composições Sabe assim Seja de De começo E meio E fim Todo mundo Dá um pitaco Que acaba Fazendo a música Virar uma coisa Que não era O que tinha planejado Antes E todo mundo Compõe alguma parte Dela É absolutamente Cocriado E democrático Vamos dizer assim Que todo mundo junta Cria um com o outro E aí saem Essas canções Do Pente Redondo Meus queridos Daria até pra gente pensar Em ter feito uma live Com vocês Mas não dá pra cantar Na live Né? Nesse jeito Tudo divididinho A gente agradece imensamente Vocês terem estado conosco No Simples Assim Desejamos a vocês Muito sucesso E que passando a pandemia A gente possa reviver Aí Ou de repente Fazer um encontro presencial Pra gente conhecer E cantar Mais uma vez com vocês Valeu demais A disponibilidade Pra juntar todo mundo aí E fazer essa participação No Simples Assim A gente que agradece Muito obrigado A primeira vez Que a gente conversou Nela em 2018 Rendeu muita coisa boa Pra gente E tem Inclusive tem gente Que acabou parando A gente na rua Pra falar sobre a nossa Participação Do Simples Assim Olha que bacana Sim, exatamente Foi muito bom Pra gente também E inclusive Quando você digita Pente Redondo Em Google É uma das primeiras coisas Que aparece Quer dizer que Tem uma marca Vamos dizer assim Na nossa história E na própria busca Na própria era digital Aqui E é muito importante A gente agradece muito Que você tenha Aberto esse espaço Pra gente novo Esse é o espaço Democrático Que tá sempre aberto Quando a gente fala De boa música E de meninos assim Tão engajados Em fazer o sonho De vocês Se tornar realidade A alegria é nossa O prazer é todo nosso E a gente vai deixar Aqui no GC da tela O João coloca Os contatos de vocês Os canais de vocês E pra quem assiste O nosso conteúdo Pelo YouTube Os cards que levam Aos vídeos E aos conteúdos Tanto a nossa entrevista Anterior Quanto o conteúdo De vocês Meninos Boa sorte Sucesso Um grande beijo A todos Obrigado Obrigado Eu não posso Sair daqui Sem fazer As honras Devidas Que é o João Que tá nos bastidores Que é o responsável Pelas ferramentas De busca E que com jeito Certo Ele faz com que Todo o conteúdo Do Simples Assim Apareça sempre No topo E é claro Que a gente precisa Reconhecer E se agradecer também Meninas Muito obrigada Valeu Obrigado 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 Valeu 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 Trazendo Novidade A inauguração Da nova Sauda Na cidade Faça Verte Entrevista Mas o que é Bom Aumenta O volume Solta O reggae No salão Solta O reggae Vem pro Reggae Solta O reggae Sem chamar de som, tá rolando no salão Nosso reggae de responsa, vem com o pitch, sai do chão Se liga, moleque, aumenta o som que nós chegamos Bota pra rodar o som do grau, pente redondo Se liga, moleque, aumenta o som Bota pra rodar o som do grau, pente redondo Se liga, moleque, aumenta o som que nós chegamos Bota pra rodar o som do grau, pente redondo Se liga, moleque, aumenta o som que nós chegamos Bota pra rodar o som do grau, pente redondo Se liga, moleque, aumenta o som que nós chegamos Bota pra rodar o som no grau, pente redondo